Fala galera do YouTube, tudo bem? Aqui é Magnus Tauros e eu sou da equipe Elysium Guides, eu tô com o Ish Pony aqui. Fala aí, Ish. E aí, galera, beleza? E a gente vai... Opa, já comecei bem essa quarta parte do nosso detonado ebuff truque. É errando que você aprende. Esse aqui é pra cá. Tem um pequeno enigma aqui, ó. Essa fase é cheia de enigmas aí. E o Ish vai estar me auxiliando, me ajudando aí nessa parte. Porque duas cabeças pensam bem melhor do que uma. Uma vida aí. Já recuperar o que eu perdi. Opa. E vocês tem que tomar cuidado com esses caras que lançam os barris aí. Eles tanto matam um ou outro, né? Vocês estão vendo. Quanto mata a gente também. Ah lá. Tem que ficar ligeiro aí. Os barris que eles jogarem. Trabalho em equipe sempre, pessoal. Ah lá. Vamos seguindo nosso percurso. Pode ir, Ish. Beleza. Nessa parte aqui, pessoal, vocês têm que quebrar aqui com uma dessas colunas. Pode ir chutando, Ish. Beleza. Quebrar aqui onde o Max tá, ó. Pra... pra explodir ali e pegar duas vidas, né? Vocês vão fazer esse processo que o Ish tá fazendo. Só esperar agora. Boa. A gente espera aqui no canto. Explodindo, cada um pega uma vida aí. Vai levar a vela? Vou pegar uma vela. Levar já, né? O gancho a gente vai usar bem depois. Aqui é só pisar no botão. Lembrando, pisar rapidamente aí. Pra acender todas as tochas. E abrir a porta. Tem mais um cara desse aí. No fim, o Ish acabou jogando até pra mim. Não tá. Opa. Quase que um acerta o outro. Acho que aqui não é só uma vida, né? Uma vida e um continue. Uma vida e um continue. Tem que tomar cuidado. Tem um gordo aí. Desvia ele, pode pegar. Desviar aqui. Continue daí, a vida lá embaixo. Uma vida. Enquanto um distrai o gordo, ó. O outro vai pegando as coisas. Daí o outro já sai. Já troquei aí, ó. Pra outra cena. Que não tinha mais necessidade de matar o inimigo. Boa. Quase que eu acerto, sim. Sem querer. Nossa, é uma vida ali, hein? Pulou com outra? E um lá? Pegar aí o... A frutinha. Aqui de novo, mais uma cena daquela. Os idiotas ficam um acertando o outro, né? Opa. Espera ali, lançar o barril. Ele já pega ele. Ah, pegou o saco, né? Calhaçada. Ixi, o de cima já fez o serviço. Nossa, olha lá. É, um acerta o outro. Pra ver que os caras são bem parceiros, né? É aqui. É aí onde a fase se divide, né? É, vocês podem tanto cruzar esse caminho fazendo o enigma aqui, né? E entrar na porta. Ou tanto ir pelo caminho do Wish lá. Os dois caminhos vão sair num só. É mais recomendável sair pelo do Wish ali. É, um pouco mais fácil, né? Então vamos por ele. Quer dizer, não tem um enigma tão trabalhoso quanto teria do outro lado. É. Sendo que no final vai sair no mesmo lugar, então não é vantajoso ir pelo caminho que vai dar mais dor de cabeça, né? É, exatamente. Lá tem enigmas mais complexos. Aqui já não. Aqui já tá tudo ali. Só tem que evitar o fogo. Se eu vou pegar o sino pra ajudar o Wish, tem que atrair todos eles aqui, ó, pra cá, enquanto o Wish tá fazendo trabalho lá embaixo. Vou chutar todos. Vou deliberar a passagem. Tomar cuidado com os cordões agora. Tomar cuidado, eu vou deixar com o Wish essa parte que ele mata eles com um barril só. As cobras eu até posso auxiliá-lo. Beleza, é isso aí. Trabalho em equipe. Opa. Já tranquei ele com o WALP lá. Só ver os barris que essa fase dá bastante vida até, né? É. Cuidado com... Isso aqui é discípulo do Dawson, ele solta o Yoga Fight. Aqueles gordão que fica correndo com a cabeça baixa lá no... Final Fight. No Final Fight. Na verdade, eles usam até uma bandaninha na cabeça, na verdade. Bem lembrado. Aqui é só tomar cuidado com as pedras. Death Mountain de Zelda, né? É. Eu não vou parar de falar de Zelda, porque ele é bem parecido. Ficar de olho na sombra das pedras, aí não tem erro, pessoal. Aqui é mais uma tela de trabalho em equipe, né? É. Enquanto o... O Ishi tá lá fazendo trabalho pesado, já que ele mata os inimigos com golpe, só eu vou esperar aqui. Se eu chutar antes, o bloco estoura, né? Porque é tipo uma mina. Então ele estoura. É, não dá tempo pra você fazer o caminho, né? É, perde o momento de chutar e aí não abre o caminho aqui. Só pisar no botão. Essa parede aqui, essa passagem que o Max tá na frente e que eu tô na frente, ela é aquele caminho que a gente falou que vocês podiam escolher entre os dois caminhos, lembra? Então ele sai aí. Vamos lá pra mais um enigma. Aqui tem mais um enigma, ele é um pouco complexo por causa da... Que tá escura a sala, né? Mas também não é um bicho sete cabeça, não. Então vamos começar chutando esse daqui, aqui. Vou ir dando luz pro Ishi aí. Que ele tá mais periente do que eu nesse enigma aí. Acho que esse aqui é pra cima, né? Pode chutar esse pra cima, Magno? Pra cima. Você chuta pro lado. Chuta ele pra cima. Finaliza. Chuta o outro lá agora, pra cá. Beleza, agora o Magno já vai encaixar ele ali, já era. A gente já finaliza. Pega o gancho que a gente vai utilizar, né? Beleza. Agora essa parte. Aqui é meio complicado, o cara tem que juntar os gordos pra tentar derrotar ele. Só que tem que tomar cuidado. Ah, lá. Não acontece assim, eu vou botar a tela. Ou eles matam chutando coisa, ou a gente mata eles. Geralmente, olha lá. A gente acaba levando a pior. Gordo safado. Toma cuidado aí, Ishi. Beleza. Mais um aqui. Espera. Aí. Agora dá a volta lá. Vou ver se eu atraio esse outro. Tô esperando aqui. Vamos ver. Olha lá, ele mesmo vai aí, eu acho. Opa, você tem que vir em mim aqui, seu... Oh, gordo, safado. Aí eu vou chutar aqui embaixo, ó. Vai. Boa. Fechou. As vezes eles dão trabalho, as vezes é mais fácil. Então não se preocupem não, pessoal. Vocês perderem vida. É assim mesmo. Aqui vocês vão ter que utilizar esse processo aqui, ó. Chutar essa barrinha aí. Nessa parede. O Ishi tá fazendo aí o serviço pesado, né? Pra mim. E aqui é simples, pessoal. Só fazer o enigma aqui. Esse aqui vai pra cima, né? Ainda não. Mas primeiro esse daí vem pra cá. Chutar esse primeiro pra esquerda. Pra cima. Vou fazer a volta aqui. É isso daí. Agora manda bala. Exatamente. Eu tava confundindo, invertendo o caminho, hein. Não, beleza. Isso aí é muito quebra-cabeça. Em dois é mais fácil pra resolver. É, sempre bom. O Trupp é um jogo, praticamente, pra jogar em duas pessoas, né? É. Quase que eu tomo uma facada na costa. Eu tomei. Aqui eu acho que deve ter vida, deve ter bastante coisa. Deve bater, sim. Passa o barril pra mim aqui, ó. Opa. Opa. Cuidado. Foi uma falha minha. Mais fácil trabalhar em equipe, pessoal. Quase que o pateto tomou na testa ali. E aqui a gente já vai entrar pra sala do chefe. Cuidado aqui, pessoal. Que vocês andarem muito pra frente aí. Vocês caem no buraco. Só em cima da madeira aí. É duas centopeias, né? Centopeias. Bicho, eu acho que é uma centopeia. Ela faz esse tremor aí, ó. Cai as estacas. Cada um pega uma aí. Cada um fica numa cruz aqui, ó. São duas, ó. Essa daí, a verdinha. Que aparece. No começo começa a aparecer, passar uma só. Depois de alguns golpes, começa a passar as duas. Olha lá. Você tem que acertar a cabeça dela. Tomar cuidado aí de onde ela vai aparecer. Boa. Cuidado com as estacas caindo, senão vocês morrem. Vai pegar lá o Ixi. Eu falhei. Ah, acontece. É a reta da... A reta não é bem certinha, né? É. Tem que pegar bem na reta. Esse jogo é complicado nessa parte. Que nem jogar barril um pro outro. As vezes o jogador acha que tá na reta, mas... Não, é verdade. Joga aí. Ah, mas jogando, jogando pro chão. Aí, aqui vocês tomam cuidado, ó. Oh, que moço. Nossa, agora eu ando bem legal. Fiquei contando, só ia acertar outra lá. Esqueci das que vem na minha direção. Aí. Aí, de novo. Beleza. Acho que a roxinha ali, a rosinha, já tá morrendo, né? Tá, tá ficando pequena, né? Ela vai ficando pequena cada pancada que toma. Cada pancada que dá nela, ela perde um gomo. É. Do corpo dela. Mais uma, ela já era, a roxinha. Só fica a verde, só a palmeirense pra dar trabalho. Cuia. Tá aumentando o número de estaca, né? Tá, né? Com uma só, vamos apelar agora. Vai apelar. Você pode vir na reta aqui, ó. Você pode vir na reta aqui, ó. Fica sempre na cruz. Onde faz uma cruz aqui. Porque facilita pra vocês jogar e escapar. Porque quando você acerta a cabeça dela, ela corre mais rápido. Olha lá. Acho que é a última agora, hein? Mais uma já finaliza ela também, que eu acho que é que nem a roxinha, né? É. Ah! Quaca! Achei que as honras iam ser suas. É, não. Valei, miseravelmente. Aí, vai ser sua mesmo. Eita! Não faço. É o seguinte, eu vou esperar ela lá em cima, lá. Na cruz lá de cima. Agora não aparela. Apareceu. Aí, aí. Isso aí, Wish. E é isso daí, pessoal. A gente vai finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado, Wish. Opa! Tamo junto aí. Vamos detonar o game. Vou deixar o password pra vocês verem. É o password pra próxima fase. A última fase. Né? Interessante que agora eu botei reparo. E eu não tinha posto reparo. E ele marca o tanto de tempo. que você levou aí, ó. Ah, sim. Pra jogar interessante. Isso daí é muito legal. Gostei. É isso daí, pessoal. Mais uma historinha. É, deixar a historinha, ó. Eu vou ir finalizando antes do tempo. Me dá bem lembrado isso. Muito obrigado. Agora eu botei a danoa de Tarzan aí, ó. É. E é isso aí, galera. A historinha do bapho aí. Vira o bapho. E vamos pro barco resgatar ele, né? É, então. Pirata rei. Perda a historinha. Que o bapho tinha sido sequestrado pelo capitão Kelhal Pet. Que na verdade é um clone do bapho, né? É um clone do bapho, exatamente. Por isso que ele foi sequestrado. É isso aí. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau.